Música Como um mangue, um somente que eu Minha dica o mal Alegre e chave E vou chave e amare o chave Dime Minha dica o mal Alegre e chave E vou chave e amare o chave Dime E troco chave e amare o chave Como um mangue, um somente que eu E troco chave e amare o chave Como um mangue, um somente que eu Minha dica o mal Alegre e chave E vou chave e amare o chave Dime E nadica o mal Alegre e chave e amare o chave E vou chave e amare o chave Dime E nadica o mal E nadica o mal Alegre e amare o chave E nadica o mal Alegre e amare o chave E nadica o mal Alegre e amare o chave E nadica o mal E nadica o mal Alegre e amare o chave E nadica o mal E nadica o mal Alegre e amare o chave Alegre e amare o chave